Eu queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui pra frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin e fica selado que nós estamos mudando. Então, tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores irá aprovar o seu nome como candidato a vice. E eu, pessoalmente, pessoalmente quero dizer que já fui adversário do Alckmin, já fui adversário do Serra, já fui adversário do Fernando Henrique Cardoso e nunca nos desrespeitamos, nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Enquanto presidente, eu visitava o Estado de São Paulo, o Alckmin como governador, o tratamento sempre foi respeitoso, civilizado, dentro daquilo que a democracia e que o bom modo do humanismo exige que as pessoas façam. Com o Serra, a mesma coisa, com o Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa. E é isso algo que nós vamos fazer nesse país. Nós vamos conversar com toda a sociedade brasileira. Nós vamos conversar com grandes empresários, com médios empresários, com pequenos empresários, com micos empresários e vamos conversar muito com o povo trabalhador desse país. Vamos tratar com o mesmo respeito um catador de papel na rua desse país do empresário da maior empresa desse país. Vamos tratar com o mesmo respeito um trabalhador sem terra e um grande fazendeiro. Nós queremos mostrar que nós queremos governar esse Brasil para todos, mas as pessoas têm que saber que o nosso coração estará voltado para as pessoas que mais necessitam, para os desalidos, para as pessoas mais pobres. E recuperar os países com aquilo que o povo precisa, Alckmin. Você sabe, o que o povo quer? O povo quer ter o direito de morar. O povo quer ter o direito de comer. O povo quer ter o direito de estudar. O povo quer ter o direito de ter acesso às coisas, à cultura, ao lazer. O povo quer tomar água limpa. O povo quer ter o direito de usufruir daquilo que ele produz. Então, é um compromisso. Compromisso meu, um compromisso do meu partido, um compromisso seu e um compromisso do seu novo partido. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Muito forte. Nós estamos colocando juntos as nossas experiências, a vontade de lutar e a luta histórica do PSB junto com o PT para a gente recuperar o Brasil, para o povo brasileiro. Alckmin, você será recebido como um velho companheiro dentro do nosso querido Partido dos Trabalhadores.